A CIDADE NO BRASIL 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 Eu pego seu momencie Eu pego, eu pego Pato meu tempo Se eu ia de blanche os meus Amém. 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 Nós queremos é louvar e exaltar o teu nome, só. Porque faz o que é luz. Faz o que é luz. E o algo vai te dizer essa noite, se o teu nome for lhe tocar, não fique com medo. Eu sei que eu iria um bom justiça pra sorrir. A glória está surto. Pode viver. Aleluca. Amém. 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 o óleo ainda tãoPod o óleo ainda A CIDADE NO BRASIL Deus te abençoe. 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 Não. Deus te abençoe. Deus te abençoe. do céu na sua vida. Amém? Todos aqui estão após o presente do Senhor. Amém? Porque eu disse que Deus fosse você desde o lugar para marcar a sua vida, para marcar a sua história, para marcar a sua geração no nome de Jesus. Graças a Deus, mais uma sexta-feira, onde nós estamos com essa campanha derrubando as muralhas. Amém? Eu creio que você, alguém que tem participado, você que tem vindo, amém? Eu creio no nome de Jesus e você vai receber muita bênção. Pastor, eu comecei hoje. A bênção do céu também tem a bênção. Amém? Amém, irmãos? Então, nessa noite, Pastor Elmar, está aí para estar ministrando a palavra de Deus no nosso coração. Que você tenha abrido o seu coração, porque o Deus, Ele tem uma palavra. Amém? Para marcar a sua geração, para marcar a sua história no nome de Jesus. Amém? Mas antes de estar passando para o Pastor Elmar, eu gostaria que você levantasse a sua mão direção à sua casa, direção ao seu lar. Ah, eu quero que eu abençoe a sua família. E deixe já profetizar que os seus filhos são herança do Senhor, Pastor Elmar. Que os seus filhos é presente de Deus para a sua vida. Deus, Ele conhece o seu coração. Ele é Deus que te sonda. Ele é Deus que te conhece. Você que tem orado pela vida do seu filho, pela vida da sua filha, talvez você fale, Pastor Elmar, mas os seus filhos estão perdidos. Eu prometi, em nome de Jesus, aqueles que estão perdidos vão se achar. Porque Deus não te deu família para deitar nunca e fora, perecendo. Mas Deus te deu família para que a sua família seja uma família sacerdotal da presença do Senhor. Que a sua família, que a sua casa venha sempre estar sob o altar de Deus. Então, nesse momento, levanta as suas mãos, abra a sua boca profética, em nome de Jesus determina o céu, só no seu lar. Eu prometi, em nome de Jesus, que a sua família, que o seu lar representa o céu. Porque no seu lar tem prosperidade, no seu lar tem unção, no seu lar tem poder, no seu lar tem salvação, no seu lar tem libertação. Grande Deus e poderoso Pai, nesta noite, o Deus de sexta-feira, eu apresento o Deus cada lá, eu apresento o Deus cada família, diante do teu altar e da tua presença. Nós estamos, meu Deus, nesse culto de libertação, creio, Pai, que as muralhas, nessa noite, já está caindo por terra, no nome do Senhor Jesus. Essa mulher, meu cincronato, é a vida dos filhos, esse pai, meu cincronato, é a vida, mas do filho da minha, do esposo, da esposa, eu confetizo, Deus, a salvação, eu confetizo, Deus, a libertação, de todos os filhos, do seu pai, venha cair por terra, nessa noite, e tudo aqui, o Deus que está para nós, a roupa, no chão, para que, então, Deus destruir, estimar essa família, e ver o Deus sair por terra, nesse momento, a pregrença, Deus, está orando, a pregrença, o Pai, está orando, e eu confetizo, Deus, cada vez, na sua fé, cada vez, o Deus que tornou, e propondo, o Senhor, saiu de encontro, a cada um, nessa noite, para Deus, que toda intriga, para Deus, que toda confusão, para Deus, que toda contenta, para Deus, que todo laço, a Deus, que o inimigo, eu sou, e venha ser destruído, o Pai, nessa hora, nós sabemos, o Deus que sabe, Ele veio, para matar, roubar, e destruir, Ele quer matar, Ele quer destruir, esse lar, Ele quer acabar, com essa família, mas como o profeta, do Senhor, essa noite, a Deus, eu me pergunto, que eu, e a minha graça, serviremos, o nome do Senhor, o Senhor, meu pai, do seu família, não foi para que a nossa família, ficha, pequena, não se desimunda, em pó, não, mas eu confetizo, a salvação, eu confetizo, Deus, a libertação, que foi lançada, rogada, profeir, com Deus, e venha, cair, por perto, essa moradia, o que eu confete, é isso, que a nossa família, que a nossa família, livre, que a nossa família, é a família, é a minha escola, meu Deus, vai te encontrar, os índios, dessa noite, o Senhor, é meu sucesso, o Senhor, é meu seguro, meu Deus, veja que o mundo, o Deus, é só, torna o Deus, essa vida, torna o Deus, essa vida, torna o Deus, dessa pressão, torna o Deus, da carne, do sangue, dos ovos, da aveia, porque o Senhor, levou sobre si, todas as nossas mãos, e que Deus, que a Deus, nós somos curados, nós somos o nosso Deus, e nós, como a igreja, do Senhor, nós oramos, e determinamos, cura, 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 a Deus, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, meu Deus, Deus, sou muito justo, para esse homem, meu Deus, Deus, sou muito justo, para essa mulher, meu Deus, a preocupação, as lutas, meu Deus, tem levado, tem levado, o soco do teu corpo, mas eu confetizo, meu Deus, em nome de Jesus, que essas moradas, meu Deus, estão caindo, do que é essa noite, aleluia, porque eu creio, eu creio, meu Deus, não são, que está sobre este lugar, meu Deus, como profeta do Senhor, abençoa o teu povo, eu abençoa, Deus, esta geração, e profetizo, o Pai, dos teus filhos, são mais, são mais, são mais, são mais do que o Senhor, em vez de Jesus, e o meu povo, Deus, e o meu povo, pode, e o meu povo, pode, todas as coisas, todas as coisas, porque o Senhor é Deus, que nos fortalece, o Senhor é Deus, que nos fortalece, e é profetizado, é do Senhor, na sua rede, e está levantando, um grande exército, o Senhor, esta noite, o Pai, está levantando, uma geração, aonde, o Deus, vai sair, que é o inferno, e o povo, no céu, para a glória, que é o nome santo, é que eu oro, Deus, e agradeço o Senhor, por cada vida, que se faz presente, agradeço o Senhor, meu Deus, por cada irmão, por cada irmã, por cada amigo, meu Deus, presta atenção, que eu não via tanto tempo, mas o Senhor, trouxe aqui, nessa noite, aleluia, e eu creio, que o Senhor, está abraçando, eu creio, que o Senhor, está abraçando, eu creio, que o Senhor, está apertando, abraço, eu não estou apertando, a boca, do teu filho, da tua filha, meu Deus, que eles, atravessam esse abraço, que eles veem sentir, o teu amor, que eles veem sentir, o seu cuidado, pelo Senhor, é que eu peço, Senhor, meu Deus, que a gente, no nome de Jesus, fala assim, Deus, eu tomo posse, fala assim, eu e a minha casa, serviremos, o nome do Senhor, fala assim, o Senhor, não me deu família, para ficar perdida, mas o Senhor, me deu uma família, fala assim, que essa família, é uma família bonita, fala assim, é uma família de Deus, fala assim, é uma família de Deus, fala assim, o meu lar, ele não representa, o inferno, mas o meu lar, ele representa, o céu, fala assim, o meu lar, fala assim, o meu lar, tem missão, tem poder, tem libertação, tem começo, eu conheço, o meu Senhor é Deus, que faz tudo novo, na minha vida, e na minha família, no nome de Jesus, você pode, a glória do Senhor, eu quero agradecer o seu coração, para você estar, recebendo, essa palavra, que o pastor Leomar tem, para estar ministrando, a nossa oração, só vou dar uma louca, para os amigos da internet, que Deus abençoe, a sua vida, com toda a sua audidência, acalme o seu coração, porque a última palavra, não é do homem, mas a última palavra, é do Senhor, e Deus, essa noite, ele trouxe, um grande profeta de Deus, para estar ministrando, ao seu coração, então, todo o apóstolo, essa palavra, a mim pode deixar, de ser pedido de oração, a mim, no final do culto, nós vamos estar, orando, e abençoando, a sua vida, e a sua família, o nosso interesse, é a Avenida, gente, 914, sobre loja, Veracruz, o nosso culto, são quarta-feira, profética, sexta-feira, da repitação, terro planas moradas, domingo, às nove horas da manhã, e às nove horas, o culto da família, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, pastor Guilmar, em nome de Jesus, respeito, pastor Caimbo, amém, igreja, amém, amém, igreja, amém, amém, igreja, com a graça, paz, do nosso Senhor, e do nosso Senhor, e do nosso Senhor, vamos ficar bem, louva a Deus, do nosso Senhor, o pastor Rogério, que a minha espelha se convide, para estar aqui, nesta noite, e o Senhor, nos proporciona dias, apossoado, apareçam, promissando a palavra de Deus, eu vou me pregar a palavra de Deus, e esses são os motivos, que eu estou, eu não perdi minha tia, a gente foi que ela porra, se o cara de Deus, se a gente recebeu, todos se foram no carro, não se apareceu, aí, não fui trabalhar, só me peguei, a gente tem um compromisso, na aplicação de Deus, independente do que, possa acontecer, na nossa vida, a gente tem que arcar, as coisas de Deus, verdade, mas, eu falo, quando você tem um carro, na igreja, você tem algo, fazer lá, na igreja, faça um amor, porque a gratidão, a recompensa, ela vem de Deus, amém? Então, vamos abrir as nossas vidas, nessa noite, e aí,